Agradecer os empresários que colaboram com as ações de responsabilidade social e solidariedade dentro do programa Mesa Brasil. Este foi o objetivo do encontro realizado no Sesc Jundiaí e que celebra a implantação do programa na cidade em maio de 2019. De acordo com Fabiola Freire, coordenadora do Mesa Brasil, ao final de cada ano o programa irá homenagear e integrar quem doa e quem recebe. A ideia do encontro é possibilitar o agradecimento a esses parceiros que colaboram na doação desses alimentos, que perderam valor comercial, mas que estão próprios para consumo e que em vez de serem descartados podem estar alimentando pessoas atendidas por essas instituições sociais cadastradas. Contribuir para a segurança alimentar e nutricional dos indivíduos em situação de maior vulnerabilidade e atuar na redução do desperdício mediante a doação de alimentos. Desenvolvimento de ações educativas e promoção de solidariedade social em todo o país. Esta é a missão do programa. Quem faz parte e contribui, tece elogios. Como representantes de Jundiaí, como mercado regional, para a gente é muito importante poder participar por conta da questão da história que também é nossa. Então a gente está em Jundiaí há mais de 40 anos e poder ajudar socialmente a região nos é muito gratificante. Atualmente o programa beneficia 30 instituições sociais cadastradas em Jundiaí que usam os alimentos para complementar o preparo de suas refeições. No início a gente esperava que ele fosse um bom projeto, mas ele se mostrou melhor ainda, não só em termos da economia que a gente tem feito, não comprando hortifruti, quando compra muito pouco, mas outros produtos que a gente acaba recebendo também e que agregam mais valor ainda para a alimentação das crianças. O orçamento para outras coisas acaba ficando melhor. A gente consegue trabalhar outras coisas com as crianças, a gente consegue melhorar o prédio, a manutenção e tantas outras coisas que a entidade precisa fazer.